Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês! Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos! E a palavra secreta é... MULA! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar! 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração! Alô, alô, Ladybug, tá me ouvindo? Oi, oi, tô sim! Pode falar o que você precisa! Então, eu na verdade tô te ligando aqui no seu celular pra te fazer um convite! Pra me fazer um convite? É, isso mesmo! Como você é uma vizinha nova aqui na cidade, você não conhece muito bem as coisas, né? É verdade! Então, aí eu resolvi te convidar pra gente sair pra passear! Caramba, eu aceito! Pra onde nós vamos? Ah, olha, já tá na hora do almoço, né? Tá quase na hora do almoço! Você tá com fome? Um pouquinho! Eu tô aqui até indo comer alguma coisa agora! Ah, ah, pera! Vai na sua sala aí! Eu acho que eu tô te vendo aqui, olha! Vai na janela! Na janela, tá! Isso! Olha eu aqui! Oi! Ai, deixa, peraí! Oi, tudo bem? O que você tá fazendo? Ah, eu tô te olhando aqui e falando com você no telefone, né? Ah, que legal! Vamos, então! Então, você já foi no McDonald's? Eu nunca fui no McDonald's aqui dessa cidade, sabia? Ah, é? Olha, então que tal a gente ir lá? Vamos! Eu vou me arrumar e daqui um minuto a gente se encontra! Ah, tá, tá! E olha, eu tô vendo que você não tá com o seu uniforme de Miraculous Ladybug, né? Você tem que colocar, senão todo mundo vai te ver de Marinette e vai saber que você é a Ladybug! Tá bom, tá bom! E olha, você vem me buscar aqui, né? Isso, isso! Eu te busco aí! Então tá bom! Eu já tô indo me arrumar! Tchau! Ah, tá bom! Tchau, viu? Já, já eu passo aí pra te buscar! Tá, tchau! Tchau! Ai, ai, caramba! Que legal! Olha lá! Ainda bem que eu moro perto da Ladybug, então tem como a gente se ver! Ai, ai, que divertido! Nossa, quer saber? Eu acho que eu vou logo me arrumar pra gente poder sair! Tá, eu vou tomar banho primeiro e... Ai, ai, o meu chuveiro tá ligado! Ai, tá gastando água! Pera, desliga! Ai, ai, nossa! O chuveiro ficou esse tempo todo gastando água! Quer saber? Deixa eu colocar aqui a minha roupa de banho! Deixa eu ver aqui! Aqui o meu short de banho! Pronto! Agora sim, deixa eu vir aqui tomar banho pra me arrumar porque eu vou passear com a Ladybug! Ai, deixa eu guardar o meu telefone, senão ele pode acabar molhando, né? Pronto! Deixa eu colocar ele aqui! Pronto, pronto! Agora sim! Ai, ai, deixa eu vir aqui tomar banho! Fechar aqui! Ah, esqueci de fechar a porta! Fecha a porta! Fecha aqui a cortina e vamos tomar banho! Ai, ai, deixa eu tomar banho! Ai, ai, caramba! Que legal! Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega! Esfrega tudo! Toma banho! Fica cheiroso! Pronto, pronto! Chega! Chega! Deixa eu me secar aqui na toalha! Pronto! Agora sim! Agora, deixa eu escolher minha roupa! Deixa eu ver! Hum, deixa eu ver uma calça! Já sei! Acho que eu vou com essa calça preta aqui, ó! Isso, isso mesmo! Isso mesmo! Deixa eu tirar esse meu short vermelho e colocar a calça preta! Peraí, deixa eu vir aqui! Colocar essa calça preta! Hum, deixa eu achar ela aqui! E pronto! Coloquei a calça preta! Pronto! Acho que eu vou assim mesmo! Tá calou? Então eu vou sem camisa! É isso mesmo! Boa ideia! Ai, ai, ai! Falta o dinheiro, né? Eu convidei a Ladybug pra sair e esqueci de pegar o dinheiro! Pronto! Já peguei o dinheiro! Ai, ai! Agora vamos lá! Deixa eu pegar minha moto pra gente ir de moto, né? Deixa eu ver se minha moto tá aqui na garagem! Ah, tá aqui sim! Será que tem gasolina? Eu não sei se tem muita gasolina! Deixa eu ver! Ah, tem sim! Ainda bem! Nossa, ainda bem que da última vez que eu saí eu coloquei gasolina! Ai, ai! Pronto! Ai, ai! Vamos lá! Vamos lá na casa da Ladybug! E tomara que ela já esteja pronta, né? Pra gente ir passear no McDonald's! Ai, ai! Olha! Parece que ela já tá ali na porta! Olha ela ali! Horas! Ô, Ladybug! Eu acabei de chegar! Cheguei na hora certa! Caramba! Eu tava falando aqui que você tava demorando e que eu ia ficar brincando ali no meu pula-pula até você chegar! Não, não! Eu já cheguei, olha! E eu ainda vim de moto pra gente ir super rápido! Ah, então vamos! Vamos logo que eu tô com muita fome, hein? Ai, ai! Eu também tomo muito fome! E você que vai pagar o meu lanche! Hahaha! É só porque eu tô fazendo um convite! Mas a próxima vez você que vai pagar, hein? Ah, tá bom! Pode ser! Ai, ai! Vamos lá! Oi! Nossa! Você tá andando meio maluquinho! Não! Não! Segura! Você nunca andou de moto? Já! Mas é que você tá subindo em cima dos meio fio! Claro que não! Claro que não! Você segura! Você segura! Ai! Você bateu na placa! Não! Não bati não! Segura! Que a gente já tá chegando! Olha! Ai! 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 Já chegamos! Aqui que é o McDonald's! Caramba! Foi rápido! A gente poderia ter vindo andando, né? Porque essa sua moto meio maluca, eu fiquei com medo! Claro que não! Só foi rápido porque a gente veio de moto! Se fosse de... A pé ia demorar muito! Tá! Então vamos comer! Ai, ai! Eu quero colher cinco hambúrgueres! Que cinco hambúrgueres? Tá! Vamos lá! Vamos entrar! E olha! Tá vazio! Oi, pessoas do McDonald's! Oi, moço! Oi, gente! Boa noite! Bom dia! Boa tarde! Que boa noite! Tá de dia! Ai, ai! Moço, olha! A gente vai querer escolher os hambúrgueres! Então, Ladybug, pode escolher você primeiro! Tá bom! Moço, eu quero ver o cardápio! O quê? O cardápio, moço! O cardápio! Eles não têm cardápio, Rafael? Tem sim! É só vir aqui e falar com ele, olha! Ah, tá! Moço! Ah, obrigada! Agora sim! Eu vou querer uma batata! Muitas coisas não, hein? Tá! Vou querer um Big Mac! Um cheddar McMelt! Uma batata frita! E... Nuggets! E uma salada! Que tanto de coisa é esse? Você pediu muita coisa, Ladybug! Claro que não! Eu pedi pouca coisa! Agora pede aí que eu vou ver se tem refrigerante! Oi, moço! Você ainda quer refrigerante? Uma Coca-Cola e um milkshake! Isso! Obrigada! Ladybug, é muita coisa! Você pediu muita coisa! Assim, eu vou ficar sem dinheiro! E eu vou tirar a salada! Eu não vou querer mais! Eu vou sentar aqui nesses banquinhos e bem logo! Porque eu tô com fome! Tá! Eu acho que a gente tem que esperar um pouco, né? Pra ficar pronto! Você já fez o seu pedido? Hum... Ainda não! Mas é que eu não sei se eu vou ter dinheiro pra poder pagar o seu e o meu juntos! Ah! Então só pede um Big Mac e os Nuggets! Um Big Mac? Você tem certeza que só isso você já vai ficar cheia? Não! Mas você não trouxe dinheiro suficiente! Aí eu vou comer pouco, chegar em casa eu como mais! Mas... Não! Mas pera! Tá! Qual tinha sido o seu pedido? Um cheddar mac-match, um Big Mac, uma batata, uma salada e uns nuggets! Nossa! Mas foi muita coisa! Por isso que eu não vou conseguir! E uma Coca e um milkshake! Isso! Mas o Ladybug é muita coisa! Eu não tenho dinheiro pra pagar tudo isso mesmo! Eu acho que vai ter que ser menos coisa! Tá bom! Então você escolhe! Eu vou querer qualquer coisa! Qualquer coisa? E... E... Deixa eu ver! Você vai querer alguma coisa de sobremesa? Pode ser! Hum... O quê? Um milkshake! Hum... Tá! De qual sabor? De morango! Morango? Tá! Então pera! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Vem aqui comigo! Vamos ver! Escolher logo isso aqui direito! Tá! Olha! Moço! Então olha! Vamos fazer o pedido! Tá! Ladybug! Você vai querer um Big Mac! Né? Isso! Batata frita! Isso! McNuggets! Aham! A salada você vai querer ou não? Não! Não! Pode deixar a salada! Eu como em casa! Eu vou querer um quarteirão com queijo e uma batata! E os McNuggets a gente tem que dividir, hein? Tá bom! Tá! Tá! Pronto! Então toma! Esses aqui são seus! Deus! Isso! Agora vou pegar o resto ali com o outro moço! Pois aqui é só os sanduíches! Ai, ai! Eu já vou comendo! Minha, 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 minha! Não! Pera! Volta aqui! Volta a bebida! Ó! Ó! Você vai querer qual refrigerante? Pode ser uma Sprite! Sprite! Tá bom! Sprite! E você vai querer... Moço! O milkshake tem de qual sabor? Tem de chocolate só? O Ladybug! Deixa eu lá falar com ela! O Ladybug! Você tá aqui! Pode ser de chocolate o milkshake? Pode! Pode! Tá! Tá bom! Moço, pode ser de chocolate mesmo! Eu quero mais refri! Pode comprar um refriu desse? Ah, tá! Mas... Tá, tá! Então, pera! Ó! Toma aqui, ó! A latinha de Sprite! O seu milkshake! E eu comprei um sundae pra mim! E de refrigerante eu vou pegar uma... Panta laranja! Pronto! Ok! Tá bom! Ai, ai! Caramba! Nossa! Pedimos muita coisa! O dinheiro quase não deu pra isso tudo, Ladybug! Ah! Mas tá muito gostoso! Eu já comi 10 chicken nuggets! Deixa mais pra mim! Deixa mais pra mim! Então pega! Olha aí! Vou comer a batata agora! Nossa! O meu hambúrguer já tá acabando! E o do McDonald's também! Ai, ai! Deixa eu tomar um pouco do refri e comer com a batata! Agora eu vou comer o meu hambúrguer! Eu já comi tudo! Agora só falta a sobremesa! Que eu comprei um sundae de chocolate! Eu ainda tô comendo! Eu não acabei ainda! Olha! Vou comer tudinho! Tá bom! Nossa! Tá muito gostoso esse sundae de chocolate! Agora eu vou tomar o meu milkshake! E eu vou guardar o meu refrigerante, né? Porque não vai dar muito certo comer os dois! Tá, tá, tá! Nossa! Eu tô de barriga cheia! A gente comeu muito, Ladybug! Acho melhor a gente ir pra casa! Sabe uma coisa? Você ainda tem algum dinheirinho? Não! Já acabou tudo! Eu não tenho mais dinheiro! Tá! Mas eu queria tanto te dar um beijinho! Não, não! Que que dá beijo! Não, não! Sai pra lá! Não! Sai pra lá! Eu não quero beijo seu! Não, não, não! Pra onde eu vou correr? Não, não, não! Não! Isso! Eu vou te prender nessa árvore! Não! Quem vai me prender? Não, não! Não, não! Eu não quero beijo seu! Dá árvore! Não! Não! Sai pra lá! Me solta! Ei! Volta aqui! Volta! Você não pode ficar me prendendo assim nas árvores! Eu nunca vi isso! Para com isso, viu? Vem aqui! Vem aqui! Deixa eu te mostrar uma coisa! O que você quer? Olha aqui o que eu achei aqui! Vem aqui! Olha aqui no chão! Olha aqui! O que? Cadê? Eu só tô vendo uma lixeira, né? Não! 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 Socorro! Socorro! Para, Ladybug! Para, custão! Alguém me ajuda! Socorro! Eu já Crispim! Eu já düny Ko! E aí E aí E aí E aí